Neste vídeo, vamos encontrar algumas estratégias para fazer a divisão quando o quociente não é um número inteiro, quando é um número decimal. Vamos tentar calcular 3 a dividir por 2. Parem o vídeo e vejam se conseguem calcular isto. Dou-vos uma pista. O resultado não será um número inteiro. Muito bem, agora vamos tentar resolver o exercício juntos. Como em tudo, na matemática podemos recorrer a várias estratégias para tentarmos calcular o resultado de 3 a dividir por 2. Uma estratégia consiste em reescrever isto em forma de fração. Então, 3 a dividir por 2 pode ser representado como 3 sobre 3 sobre 2. Ou podemos dizer que é o mesmo que 3 meios. Mas como podemos expressar isto em forma de número decimal? Bom, de certeza que percebem que 3 meios é o mesmo que 2 meios mais 1 meio. Vou escrever isso. Então, isto é o mesmo que 2 mais 1 sobre 2. Estou a fazer todos os passos para que isto fique mesmo claro. Isto é o mesmo que 2 sobre 2 mais 1 meio. Podemos decompor isto em 2 sobre 2 mais 1 meio. 2 sobre 2 é o mesmo que 1. Então, isto é igual a 1 e 1 meio. Bom, isto pode, poderão pensar, posso representar isto como 5 décimas. E terão razão, podem. Se quisermos escrever todos os passos, podemos dizer que isto é igual a 1. E como estamos a escrever em forma de número decimal, expressamos as coisas em termos de décimas, centésimas ou milésimas. Então, 1 meio é o mesmo que 5 décimas. E se quisermos expressar este número como decimal, isto é igual a 1 unidade e 5 décimas. Fiz todos os passos. Com a prática, perceberão que isto é o mesmo que 3 meios. 2 cabe uma vez em 3 e ainda resta 1 meio. Se quisermos escrever isto como um número misto, é 1 e 1 meio. E 1 meio escrito como decimal é 5 décimas. Portanto, isto é 1 unidade e 5 décimas. Mas podíamos ver isto ainda de outra maneira. Sabemos que, se dividirmos 3 por 2, não obtemos um número inteiro. Talvez obtenhamos um resultado em termos de décimas. Então, vou expressar cada um destes números em termos de décimas. 3 equivale a quantas décimas? Bom, 3 é o mesmo que 30 décimas. 30 décimas. E dividimos isso por 2. Bom, 30 décimas a dividir por 2 é igual a 15 décimas. Isto é igual a 15 décimas. Que é igual a 10 décimas e 5 décimas ou 1 unidade e 5 décimas. Ambas as estratégias estão perfeitamente legítimas para calcularmos 3 a dividir por 2. Eu gosto da primeira estratégia porque tira partido do que sabemos sobre frações. Mas vamos resolver outro exercício. Aliás, vamos resolver mais alguns. Isto é divertido. Muito bem, vamos calcular 30 e 4 a dividir por 4. Como vos disse há pouco, parem o vídeo e tentem resolver o exercício. Tentem ver se conseguem usar algumas estratégias que usámos no último vídeo. Como acabei de dizer, podemos reescrever isto em forma de fração. Isto é o mesmo que 34 a dividir por 4. 34 a dividir por 4 ou 34 quartos. E isto é igual a quanto? 4 cabe 8 vezes em 34. Cabe 8 vezes. E sobram 2. Portanto, isto é 8 unidades e 2 quartos. 8 e 2 sobre 4. Como é que eu fiz isto? Constatei que 4 cabe 8 vezes em 34. E daí sobram 2. Portanto, fiquei com o resto de 2 quartos. Se quiserem ver todos os passos, há outra forma. Podemos dizer que isto pode ser reescrito como 32 sobre 4 mais 2 sobre 4. 32 sobre 4 equivale a 8. Portanto, 8 unidades e 2 quartos. Bom, 2 quartos é o mesmo que 1 meio. E se quisermos expressar isto em termos de décimas, isto é igual a 8. 1 meio é o mesmo que 5 décimas. 8 unidades e 5 décimas, que se quisermos expressar como número decimal, é 8 e 5 décimas, ou 8,5. E já está. Vamos resolver mais um exercício destes. Aliás, um em que o número que vamos dividir já tem a parte decimal. Suponhamos que queríamos calcular 8,4 a dividir por 7. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver o exercício. Ao olharmos para isto, talvez reconheçamos logo que 84 é divisível por 7. Se soubermos a tabuada do 7, sabemos que 7 vezes 12 é igual a 84. Ou que 84 a dividir por 7 é igual a 12. Mas isto não é 84, é 8,4. Como é que calculamos isso? Bom, uma forma de pensarmos nisto é em termos de décimas. 8,4 é o mesmo que 84 décimas. 84 décimas a dividir por 7. Bom, 84, qualquer coisa, a dividir por 7, será 12 dessa mesma coisa. Portanto, dá 12 décimas. E podemos reescrever 12 décimas como 1 unidade e 2 décimas, ou 1,2. E já está. Portanto, isto é igual a 1,2. Mas, podíamos abordar este exercício ainda de outra maneira. Podíamos dizer que 84 décimas é o mesmo que 84 sobre 10. Na verdade, lemos isto como 84 décimas. E agora, queremos dividir isto por 7. Isto é o mesmo que... Dividir por algo é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Portanto, fica 84 sobre 10 vezes 1 sétimo, que é igual a... Podemos alterar. Vou escrever assim. Isto é igual a 84 sobre 10 vezes 7. E agora, podemos simplificar. Podemos dividir o numerador e o denominador por 7. 84 a dividir por 7 dá 12. 7 a dividir por 7 é 1. E agora, 12 a dividir por 10 é igual a 12 décimas, que é igual a 1,2. Podíamos escrever isto como 1 unidade e 2 décimas, ou 1,2. Vamos resolver mais um exercício que até está relacionado com este. Suponhamos que queremos calcular 7 a dividir por 70. Parem o vídeo e tentem resolver o exercício. Podemos reescrever isto como temos feito. E fica 7 sobre 70. Em vez de escrever 70, vou escrever 7 vezes 10. O interessante disto é que podemos dividir o numerador e o denominador por 7. Se dividirmos o numerador por 7 dá 1. Se dividirmos o denominador por 7, também dá 1. Lembrem-se, podemos fazer o mesmo ao denominador e ao numerador. Se multiplicarmos ou dividirmos pelo mesmo valor, não estamos a alterar o valor da fração. Então, resta-nos 1 décima, que se expressarmos como um número decimal, vamos até à casa das décimas e dizemos Tenho 1 décima. É 1 décima. Portanto, isto é 1 décima. Podemos ver isto ainda de outra maneira. Isto é o mesmo que... Bom, isto é o que escrevemos aqui. Mas também podíamos escrever isto assim. 7 a dividir por 7 e depois ainda a dividir por 10. Se dividirmos por 7 por 10, estamos a dividir. Deixamos escrever isto antes de outra maneira. 7 vezes 10. Isto é basicamente outra maneira de escrever o que temos aqui. Isto será igual a 7 a dividir por 7 a dividir por 10. 7 a dividir por 7 é 1. Portanto, ficamos com 1 a dividir por 10, que é 1 décima. 8 a dividir por 10. Obrigado.